Boa noite, pessoal! Vai se chegando, vai se chegando, vai dançando, vai ficando à vontade, vai é nossa, tá dominado, vai é nossa, vai ficando à vontade, é isso aí? Vem comigo! Vai num cabeleireiro, num esteticista, mas o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na festa. Final de semana, na casa de praia, os olhos estão no cana, na maior cantalha, vai pra balada, o sapato destaca, com a sua tripa até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. No croissant Subir de maçã Vai num cabeleireiro, num esteticista, mas o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior cantalha, vai pra balada, o sapato destaca, com a sua tripa até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Fru chasing a outra Em alma de novo Fru chasing a outra Burguesinha, burguesinha, burguesinha Tem o que quer? Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha O croissant Burguesinha, burguesinha, burguesinha Suquinho de maçã Burguesinha, é burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha, burguesinha É burguesinha, burguesinha Burguesa, burguesa Burguesa Olha aí, conjuntão pesadão Olha ela chegando aí, gente Olha que beleza Ai, toda senhora, toda bonitinha, toda gatinha Entrando no baile, olha que beleza, rapaziada Hein? Boa noite, pessoal Vai chegando, vai chegando, vai dançando Vai ficando à vontade, vai é nosso Tá dominado, vai é nosso Vai ficando à vontade, é isso aí Vem comigo Vai no cabeleireiro No esteticista Mas o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro, vai de um motorista Seu carro esporte, vai zoar na pesca Final de semana Na casa de praia Só gastando cana Na maior cantanha Vai pra balada No sapato estaca Com a sua tripa Até de madrugada Burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem, que quer Burguesinha, 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 burguesinha No croissant Burguesinha, 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 burguesinha Subir de maçã Porrezinha, 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 porrezinha Vai no cabeleireiro No esteticismo Mas no dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte faz o ar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior cantanha Vai pra balada, dança a batistaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, porrezinha, 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 porrezinha Só no filé Burguesinha, porrezinha, porrezinha, porrezinha É, o que quer? Burguesinha, porrezinha, 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 porrezinha No croissant Burguesinha, porrezinha, porrezinha, porrezinha Subir de maçã Burguesinha, porrezinha, porrezinha, porrezinha Só no filé Burguesinha, porrezinha, 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 porrezinha É, o que quer? Burguesinha, porrezinha, porrezinha, porrezinha No croissant Burguesinha, porrezinha, porrezinha, porrezinha Subir de maçã Burguesinha É, 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 é É, é, é Obrigado.